Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me fazem sempre. O que fazer se eu achar um iPhone ou se eu comprar um iPhone roubado? O que eu devo fazer nessa situação? Bom, é o seguinte, vou responder essa pergunta, mas antes, vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui no canal. Fechou? Bom, é o seguinte, eu já respondi essa pergunta há alguns vídeos atrás, há muitos vídeos atrás na verdade, mas eu voltei aqui para fazer esse vídeo novamente porque acrescentou mais uma questão de segurança no iPhone. Mas, respondendo a pergunta de como proceder se eu encontrar um iPhone ou se eu comprar um iPhone roubado, é o seguinte, Normalmente, a pessoa que perdeu um iPhone, ele tem nele o iCloud, isso o iCloud conectado, normalmente conectado também com o buscar iPhone, que é a forma de rastreamento do iPhone. É a forma de segurança que a Apple tem de rastrear o iPhone caso você perca ele. Então, normalmente, a pessoa que perde o iPhone, ela ativa o sistema de buscar iPhone, ou seja, o sistema de rastreamento. É possível remover essa questão do rastreamento? Na verdade, somente a Apple consegue resolver. Normalmente, na internet você encontra vários anúncios de pessoas dizendo que consegue remover, mas que isso não acontece na realidade, ele ainda continua preso ao iCloud da Apple. E isso pode ser um problema para quem encontrar ou quem comprar um iPhone roubado. O certo mesmo, se acontecer com você essa situação, o certo é tentar devolver esse iPhone de alguma forma. Então, tem algumas dicas que a gente dá para caso você encontre um iPhone ou compre um iPhone roubado. Então, no caso, uma das coisas que você pode fazer é deixar o iPhone ligado, porque normalmente o chip ainda está aqui dentro e normalmente a pessoa tenta entrar em contato, caso ela tenha perdido esse iPhone. Outra coisa é conectar ele no iTunes. Quando você conecta ele no iTunes, pode aparecer algumas informações que a pessoa está à procura deste aparelho. Outra coisa que dá para fazer é entrar em contato com a Apple para verificar qual é a melhor forma de conseguir devolver este aparelho. E, por último, também é possível entrar em contato com as autoridades policiais do seu local para verificar como pode ser feita essa devolução. Normalmente, todas essas dicas são dadas quando você entra em contato com a Apple. Eles falam o que normalmente você deve fazer ou proceder. Agora, existe mais uma questão agora de segurança no iPhone que foi acrescentada agora no iOS 17 que torna para a pessoa que perdeu esse iPhone mais fácil de não perder totalmente o aparelho. Ou seja, você consegue habilitar agora uma proteção anti-roubo no seu iPhone. Isso dificulta para quem quer conseguir remover o iCloud ou mudar qualquer tipo de senha do seu aparelho. E isso facilita para você conseguir bloquear, apagar ou até mesmo rastrear este iPhone. Então, fica um pouco mais difícil para quem encontra ou rouba um iPhone, no caso, para tentar utilizar. Normalmente, vai poder utilizar apenas as peças. Mas, a dica principal deste vídeo é, tente de alguma forma devolver se não foi a sua intenção de ficar com o aparelho. Ou seja, se você encontrar ou você comprar por engano um aparelho roubado. Essa é a principal dica deste vídeo. A proteção contra roubo está presente no iOS 17. E você pode habilitar ela lá em Face ID e Código. Lá você encontra essa nova opção. Então, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que você aproveite. Deixe um likezinho aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para saber todas as novidades aqui do canal Apple Tech. Ah, deixe um comentário dizendo o que você achou dessas informações deste vídeo. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. E aí